Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção, vitória na queda Cabe que o baile vai ficar o bicho, a filha tá no faro dos amigos Com nós o bagulho é de verdade, os bambos nunca ficam na minha fase Que tão tranquilo, vamos embasar, porque é mais chato e sabe que não é Vamos ter o que cama vai arrebentar Vamos buscar o bairro para o bicho, aquela onda de esquerda e no sigilo Quando o próximo já tu bateu a direita, os caminhos se cruzam com a treta Mudando tudo o que eu vou fazer de outra, onde pra eu vou fazer de outra Começa rápido Toda hora, na base de uma piranha gostosa Cê tá chica, chupa minha bola E se deixar que é vinte e quatro horas Abra a cena, vai tomar piroca Devagarinho bateu no regresso Mudando tudo o que eu vou fazer de outra Então agora faz o que eu vou fazer Arra o joelho e chupa minha piroca Arra o joelho e chupa minha piroca Acabem que o baile vai ficar o bicho As ilha tá no faro dos amigos Com o nosso bagulho é de verdade Os mano nunca ficando a má fase Então tranquilo, vamo me abrazar Ninguém mais forte sabe é que mudar Vamos crer Vamos arrebentar E pôs com o baile para é aquilo Aquela olhando os pés e no sigilo Um pra chuva tu bateu direito Pra pros caminhos se cruzam com a treta Mudando tudo o que eu vou fazer de outra, onde pra eu vou fazer de outra Tu usa rápido, toda hora Na base toma pireia gostosa Que senta aqui, canchupa e recorda E se deixar que é 24 horas A abração não vai tomar piota Devagarinho vai tudo lá dentro Voltando com gente só todo o tempo Então agora faz o que tu gosta Que senta aqui, canchupa e recorda Aê, fatura, ô puta Pensei na parede RPG no final Favou, caralho, já soltei Favou, caralho, já soltei Favou, caralho, já soltei Favou, caralho, já soltei É dentro da treta que eu gosto de chocar dentro A tropa, o supe não, só tem menos marulhento Que pega quem chaca fêmea e que traca tudo lá dentro Eu quero o DDPG, que é o cara do momento Eu quero o DDPG, que é o cara do momento Vai me fode, me fode, vai, me fode, me fode, vem Vai me fode, me fode, vai, me fode, me fode, vem Ao som dessa tabacada, tu vem me fuder também Ela vem com fogo docinho na intenção de ver creme Falando a chupa roda e merda no dia seguinte Isso que é triste, isso que é triste Toa de pacanade, mata a turma nas palpites Isso que é triste, isso que é triste Toa de pacanade, mata a turma nas palpites Vé e troca aqui na base Vamos fazer essa canade Eu sei que você tem vontade Caralho, naquele pique, negócio da sal Só tão foco, caralho, calafinha, dói Eu bato três e me toca, tá na via, vem por cima Eu bato três e me toca, tá na via, vem por cima É dentro da treta que eu gosto de socar Vai me fode, me fode, vai Me fode, me fode, vem Vai me fode, me fode, vai Me fode, me fode, vem Assume essa tabacada, tu vem me fuder também Ela vem com o flor docinho na intenção de ver creme Fica longa, chupa roda e neta no dia seguinte Isso que é triste, isso que é triste Toa de bacanada, mata a turba nas palmites Isso que é triste, isso que é triste Mais fode, bacanada, mata a turba nas palmites Verde protar aqui na base Botas das �ais, mas nada Por que você tem vontade. DJ BR, toca aqui ela DJ Luan, toca toca que ela Os amigo do Chapadão, os amigo do Chapadão Tá em mim, tá em mim, com a Glock de rajar Os amigo do Chapadão, os amigo do Chapadão Com a cintura, com a cintura, com a cintura ignorante A novinha do Chapadão, da tola, do final feliz Eu vou passar sarrando, eu vou passar sarrando A Glock com o pé, 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 com o pé Bom acentu, bom acentu, bom acentu, ignôs Bom acentu, bom acentu, bom acentu, ignôs Vitora na Quê Tira do corte levanta a mão, dá a cabeça a rapazinha Tira do corte levanta a mão, dá a cabeça a rapazinha Darni, darni, com a Glog de Raja Eu vou passar sarrando a Glog do tempo de trâns Darni, 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 darni Eu vou passar sarrando a Glog do tempo de trâns A Glog do tempo de trâns Titi VN, toca aqui é lá Titi Luan, toca, toca aqui é lá Os anzaligo do Xabatã, os anzaligo do Xabatã Darni, darni, com a Glog de Raja Os anzaligo do Xabatã, os anzaligo do Xabatã Bom acentu, bom acentu, bom acentu, ignorante Vitora na Via do Xabatão, dá toando o Pino Feliz Eu vou passar sarrando, eu vou passar sarrando A Glog do tempo de trâns Eu vou passar sarrando, a Glog do tempo de trâns Eu vou passar sarrando, a Glog do tempo de trâns Com acentu, bom acentu, bom acentu, ignorante Os anzaligo do Xabatã, os anzaligo do Xabatã, os anzaligo do Xabatã Tira do corte, levanta a mão, dá com a pistola pra seu Tira do corte, levanta a mão, dá com a pistola pra seu Darni, darni, com a Glog de Raja Eu vou passar sarrando, a Glog do tempo de trâns Darni, darni, com a Glog de Raja Eu vou passar sarrando, a Glog do tempo de trâns A Glog do tempo de trâns Eu vou passar sarrando, a Glog do tempo de trâns Glog do tempo de trâns Olha pra trás, vai vai, rebola pra trás ровo Vagia novinha vai… E as novinha vai, vai 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 vai, vai vai… Caralho! Fica bunda, racha bunda, deixa bunda, deixa bunda, deixa bunda Caralho! Fica bunda, racha bunda, racha bunda, racha bunda Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção Vitória na queda! Fica bunda, racha bunda, racha bunda, racha bunda Olha, 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 olha pra trás, vai, vai! Rebola pra trás, vai, vai! Olha pra trás, vai, vai! Rebola pra trás E as novinha, vai, vai, vai... Caralho! Fica bunda, acha bunda, deixa bunda, deixa bunda Barralho Barralho